Música Como é que você vê essa iniciativa do Peter, da Jaqueline de reunir os músicos em torno da amizade? Porque acho que o mote aqui é amizade e música juntos Eu vejo isso de uma forma positiva, porque eu cresci assim nesse meio E várias pessoas de várias idades, porque desde que eu era pequeno que eu toco com o pessoal mais velho E é uma cultura assim muito rica, porque é todo tipo de música, regional, música clássica, blues Então o pessoal se mistura e só sai coisa boa Até mesmo aquele que não é um músico profissional, é um músico que toca em casa e tem medo de se apresentar Toca aqui com a gente e se solta, se diverte Então é uma troca de conhecimento musical muito boa É o palco, na verdade, aí fica o palco bastante democrático Quem nunca se apresentou em público tem a chance de se apresentar aqui para os amigos É o lugar ideal, né? Então, ó, o universo aí é seu, mas eu que vou pedir um presente Vou pedir uma palhinha sua aqui, porque eu sei que no palco daqui a pouco Você vai estar lá com a blusa mascava, então é com você Vou tocar uma palhinha Não, 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 não Não, 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 não Essa é Maria Cleto, gaúcha de nascimento E a Lagoana de coração, certo? Toda a família nasceu aqui, com muitos netos e bisnetos nascidos aqui E hoje você não é só convidada no sarau, você também está expondo um trabalho super bonito aqui Estou expondo minhas simplérrimas telas Você está juntando a sua gauchice com o que a gente tem de mais expressivo enquanto a Lagoana, né? É, essa técnica é pastel seco que eu fiz os três sururus Sururu no paraíso das águas, sururu de capote e sururu fresco E aprendeu a gostar de sururu, Maria? Eu gosto, não como muito, mas gosto Mário, você está num sarau onde a tônica e a música, mas esse tem uma outra característica esse ano Que é trazer também os artistas plásticos Eu trabalho normalmente com material reciclado, com a conotação de que reciclado não é só pet, né? Então, algumas telas que estão expostas aqui são meus, minhas telas Com interferência de alguns pintores famosos Você faz uma releitura A gente pega a cópia desse material e faz a interferência com materiais modernos Quer dizer, até para tirar a ideia de que lixo não é só lixo, né? Ele pode ser colocado em salas e escritórios Denis, você está aqui no meio de um... eu falo sempre, né? Isso aqui, no meio de uma torre de Babel, gente, de todas as línguas Mas a música é o... acho que é o que une todo mundo, né? Como é que é a tua música aqui nesse meio? Bem, eu desenvolvo também música MPB, né? E tem um espacozinho também nessa trupezinho que é de blues, de jazz E pela amizade que a gente tem e a oportunidade de encontrar amigos, né? E trocar essa energia, é imperdível não estar aqui Então eu estou aqui também junto com essa trupe Como é que você vê essa iniciativa da Jaqueline, do Peter De reunir a galera na casa deles, já num sarau como esse, já há 10 anos? Provável e talvez até uma salvação, né? Para a galera se unir, se encontrar Que às vezes é tão raro a gente se encontrar, trocar ideia, né? Essa energia que é única Que há muito tempo que a gente não se vê Pelas oportunidades que surgem nos trabalhos E às vezes não tem um dia que a gente possa se encontrar E isso aqui, maravilhoso Você está tocando na noite, aí faz tempo que eu não vejo você Hoje vou ter essa chance? Bem, se der uma chancezinha, tanta gente, né? Eu tenho a oportunidade também de cantar, de mostrar um pouco também Da minha alegria de estar aqui, é o maior prazer, lógico Então vamos torcer, a gente se encontra lá Ben Zuckerman, americano, guitarrista E está também nesse sarau que é já antológico É a primeira vez aqui, né Ben? É a primeira vez em Pioca Primeira vez É, me importo muito, é lindo E Maceió é um lugar fabuloso, eu acho Estou um pouco surpreendido Porque eu esperava uma cidade mais pequena da praia Mas essa cidade é grande Pequena não é não A minha cidade, Long Beach, é mais pequena do que Maceió E como é que foi essa história de você aqui? Como eu falava, eu gosto de falar Que é uma torre de Babel Tem gente falando vários idiomas Mas o que que nesse momento você acha Que une mais todas essas pessoas? Acho mesmo Porque a gente vem aqui por o mesmo motivo Para festejar É o aniversário do João Andrés E estamos todos aqui por o mesmo motivo Compartindo um lindo momento Você já participou de algum outro sarau Desse dos Beresford? Eu venho de um evento por dia Os últimos cinco dias O Jacque, a padrona da festa Uma mulher muito organizada E tem muito evento planificado pra gente Então, evento é evento O choque cultural em você bate como? De que jeito você encara essa diferença Entre o trabalho musical feito lá nos Estados Unidos E aqui, no lugar onde todo mundo toca ou canta alguma coisa? Eu noto que a forma de tocar no Brasil é mais aberta E são muito amigáveis como cenário Amistosos, amigáveis Que são muito abertos como cenário Compartir instrumentos Compartir micrófono O brasileiro tem um sentido musical histórico Super importante E entende muitos estilos de música Então, pra mim Vir aqui a Maceió, Brasil E tocar o rock que eu toco O blues que eu toco E a gente entende o que eu faço É uma grande alegria Música 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 Bom, Vida de Artista está aqui Em ritmo de Jane Session E volta daqui a pouquinho Música 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 Música